Eu gostaria de tirar uma dúvida. Está tendo arrastão, vamos imaginar esse cenário, né? Como a pessoa deve reagir? Porque o arrastão, principalmente em fim de ano na Baixada Santista, é uma coisa muito grande, né? As pessoas estão na praia e vem aquela onda de pessoas e todo mundo entra em desespero. Como o cidadão deve se portar? O arrastão é muito raro, né? Esse termo aí. A gente usa o termo técnico de roubo com múltiplas vítimas. É muito mais uma... é um efeito muito mais de manada psicológico do que realmente, assim... Às vezes, um único roubo, várias vítimas relatam, ligam o 9-0, né? Elas veem realmente um roubo e várias vítimas relatam ao mesmo tempo. Então, dá a impressão que foram 10 roubos, mas são 10 pessoas relatando o mesmo fato. Então, tem um efeito manada, um efeito psicológico muito grande, né? Quando acontece na praia. Mas o mais importante é não reagir, né? Não reagir e assim que possível, né? Se conseguir pegar as características desse ou desses infratores, melhor, né? E assim que tiver em segurança, fazer um 9-0 e passar as características. Mas a gente tem uma preocupação muito grande. A gente usa um termo para coibir roubos na faixa de areia que a gente chama de pé na areia, né? Então, a gente tem programações de fiscalização junto com a Guarda Municipal, os quadriciclos, para atuar na faixa arenosa mesmo ali, com o pé na areia, junto ao turista.